O programa que chega junto e mostra tudo pra você está aqui na 6ª Delegacia de Polícia do Paranuá. Porque desta vez, os policiais conseguiram prender um pai de três filhas e estuprador. Brunoso, os policiais da 6ª Delegacia de Polícia aqui do Paranuá já estavam monitorando um pai de 35 anos de idade. O pai esse de três filhas, uma mais nova de 5 anos de idade e as outras adolescentes, uma de 12 anos de idade e a outra de 14 anos de idade. As meninas, hoje mocinhas, não aguentaram mais a quantidade de abuso, de estupros que o pai cometia diariamente com as próprias filhas dentro de casa. Elas decidiram colocar um ponto final nesse histórico de abuso. E foi exatamente aí que elas contaram tudo para a mãe, que procurou a delegacia. Policiais desta 6ª Delegacia de Polícia prenderam um homem de 35 anos, casado, pai de três filhas, o qual praticava abuso com as duas maiores desde que elas tinham 2 anos de idade. As adolescentes, hoje com 14 e 12 anos, não aguentaram mais se submeter às lacíbeis do seu genitor e contaram os fatos à sua mãe. A mãe noticiou os fatos a esta delegacia, a qual iniciou as investigações e hoje cessou toda essa atividade criminosa. Segundo as investigações, os estupros começaram quando as vítimas tinham apenas 2 anos de vida. Agora, a polícia investiga se a criança de 5 anos de idade também já foi vítima do próprio pai de 35 anos. Ele foi preso preventivamente pelos crimes de estupro de vulnerável, onde agora já está à disposição da Justiça. DF Alerta, a Real, sem caô. DF Alerta, a Real, sem caô.